E pra você que tá em casa, eu tenho orgulho de anunciar aqui, depois de sete meses, sete meses é, desde a abertura das inscrições, chegou a hora de uma grande final aqui no palco do Caldeirão. Pra quem não sabe, o Blue Man Group é um, eu vou explicar pra vocês entenderem, o Blue Man é um grupo, não é uma companhia de dança, não é um grupo de teatro, não faz show de rock, é um pouco de todas essas coisas juntas. Já foi visto por mais de 25 milhões de pessoas ao redor do mundo, e o nosso concurso é pra escolher o primeiro integrante do grupo brasileiro. Antes eu queria compor a nossa mesa de jurados, nosso corpo de jurados de garba e elegância. Esses caras são muito especiais, eles fundaram o Blue Man quando eram ainda estudantes em Nova York, um trabalhava de garçom, o outro era amigo de colégio, enfim. Eles fundaram esse grupo que começou como uma brincadeira em bares e restaurantes, foi ganhando corpo em Nova York e virou uma das performances mais respeitadas do mundo. Senhoras e senhores, no palco do Caldeirão, os fundadores do Blue Man Group, Chris Wink, Phil Stanton e o diretor de treinamento, Rundle James, recebam com uma salva de palmas, por favor. Salva de palmas para os nossos amigos. Salva de palmas para os nossos amigos. Salva de palmas para os nossos amigos. Queria dizer que eu sou fã desses caras, esses caras começaram o Blue Man ainda nos tempos de faculdade, transformaram o Blue Man em uma das companhias de multi-performance mais importantes do mundo. Obrigado muito para vocês, pessoal. Primeiro, por acreditar e confiar nesse programa. Primeiro, por acreditar e confiar nesse programa. E segundo, por vir de Nova York, deixando crianças e filhas lá para estar no palco e para nos julgar. E muito obrigado por ter deixado mulheres e filhos em Nova York, terem vindo até o Brasil só para nos ajudar a julgar quem vai ser o campeão. O que você vai ver agora, em casa, é um dos espetáculos mais respeitados do mundo. E pela primeira vez na história, um brasileiro vai fazer parte desse grupo que já são 76 Blue Man espalhados. Quantos shows? 9. 9. 9 shows ao redor do mundo. Vamos conhecer os 3 brasileiros que vão disputar essa final hoje no palco do Caldeirão. O que você vai abraçar? É isso aí, gente. Apesw Bryan e Filho é um código que a gente pode pensar e melhorar essa final de verdade tamba Eu sou casado com a Eleonore, uma francesa, uma linda francesa. Ela é bailarina, dançarina. Os dois atuam nas artes cênicas, eu também sou ator. Eu moro com a minha mulher, Júlia, minha filha, Dora, e minha cachorra nega. O Ricardo é maravilhoso, é um pai fantástico, é um guerreiro, um trabalhador. Minha esposa é a Nayara, ela tem 22 anos, tem o meu filho, vai fazer nove meses agora, dia 10. O Vinícius, ele é uma pessoa muito calma, ele é muito atencioso, ele é um pai exemplar. Minha relação com meus pais é maravilhosa, meu pai sempre me incentivou, minha mãe também, a fazer canto coral, por exemplo, quando eu era jovem. Quando eu era pequeno, ele foi uma criança muito curiosa, gostava de fazer as pessoas rirem. Eu sou muito tímido, mas no palco é uma coisa sagrada, assim, é um lugar que eu me sinto bem, me sinto confortável. Amigos meus me apresentaram ao teatro, eu fui fazer um curso no Tablado, e lá eu escolhi uma turma que justamente pudesse juntar a questão do canto com a atuação, que foi uma turma de musical. Desde muito cedo, quando eu comecei a fazer teatro criança, assim, eu já gostava muito da comédia, eu gostava muito da possibilidade de provocar o riso, assim. Fiz a minha formação como ator, me formei na universidade, me especializei dentro do teatro, na palhaçaria. Como a maioria dos músicos do interior começa, uma banda de coreto que tem na minha cidade. E depois disso, eu resolvi estudar em Tatuí, no conservatório. Tocava como bolsista dentro de orquestras e bandas do conservatório. Estou preparado para o que vier. Hoje eu vou me divertir muito e vamos ver o que acontece. Hoje eu vou dar o meu melhor e vou me tornar um Blue Man. É hora do show, é hora da decisão. Quem vai ser o primeiro Blue Man brasileiro? It's show time! Boa sorte, meninos! Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Sua atenção, por favor. Gritem se estiverem prestando atenção. Mais alto. Obrigado, já é suficiente. Começa agora a prova final para escolher o primeiro Blue Man brasileiro. Os candidatos serão submetidos a alguns desafios, onde mostrarão suas habilidades musicais, sensoriais e performáticas. Desafio número um. Tocar uma música difícil. Prepara, vai! Legendas por TIAGO ANDERSON Abertura 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 Out here in the fields I fought for my years I get my back into my living I don't need to fight To prove I'm right And I don't need To be forgiven No, no, no No, no No, no Atenção candidatos Todos em posição É hora da pegação Desafio número 2 Pegar marshmallow com a boca Prepara vai Mais Jovem Pan! Jovem Pan! Atenção, candidatos. Aproximem-se da plateia. Chegou o desafio final. Fazer a galera dançar. Senhoras e senhores, é hora de se mexer. Vamos ensaiar juntos alguns movimentos que vão fazer você arrasar em qualquer festinha. Vamos começar com os mais simples. Movimentos de festa número um. Se abanem pensando. Aí, se eu te perco. Prepara, vai. Movimentos de festa número dois. Rebolhe até o chão. Prepara, vai. Muito bom. Movimentos de festa número cinco. Tira a camisa, levanta, pronto. Começa. Prepara, vai. Movimentos de festa número um. Vire de ladinho e creio. Creio, 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 creio. Prepara, vai. Excelente. Você acabou de alcançar o próximo nível. Continue. Movimentos de festa número quarenta e oito. Põe a mão pra cima. Solta a cintura. Mexe a cabeça. Dança, futuro. Prepara, vai. Movimentos de festa número cinquenta e dois. Mexa os braços expressivamente e grite. Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Siga embaixo, puxe, vai. Prepara, vai. Você parece bem à vontade. Agora vamos adicionar alguma complexidade para levar você a um nível ainda mais alto. Movimentos de festa número cento e nove. O combinadão. Comece com o movimento número um. Prepara, vai. Agora adicione o dois. Prepara, vai. Continue. Adicione o cinco. Prepara, vai. Finalmente adicione o quarenta e oito. Prepara, vai. Excelente. Vocês realmente se superaram. Agora vamos pedir aos candidatos para demonstrar uma dancinha secreta. Aquela que detona em qualquer festinha. Prepara, vai. Obrigado. Já chega. Senhores, um prazer. Tá cansado, tá morto ou não? Tô bem, tô bem. Um pouquinho morto. Nervosismo. Como eu disse da última vez que eu estive aqui, são tantas emoções. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Leva teatro a um nível muito alto. E pra você, experiência? Olha, foi realmente muito transformadora. Como o Ricardo falou, porque eu já trabalhei com algumas produções grandes aqui no Brasil. Mas passar por isso e ver o tamanho que é uma produção como o Blumen, realmente mexe muito com as nossas referências, né? E com as nossas atitudes, né? Muito bom. Um de vocês três será contratado pelo Blumen Group hoje. Então, eu disse que é hora de decidir quem vai ganhar o contato. Quem vai ser o Blumen? Diga-me de cada um. Jonas, o que é o melhor coisa do Jonas? É o que tem mais personalidade. Jonas, levanta a mão pra não saber quem é Jonas. Mas, a pergunta é, é isso muito? Tá. Tem que tomar cuidado pra não ser personalidade demais. Ok. Falta o Ricardo. Ele não é o melhor em qualquer uma das áreas que nós estávamos testando hoje, mas ele é muito bom de tudo. O Ricardo é muito bom também. Ele não está sendo testado. Levanta a mão pra galera saber quem é o Ricardo. Muito bem. E também, ele tem uma boa personalidade, boa presença. E o Vini? Vini é definitivamente o melhor músico. É o melhor músico. Ok. É preciso ser músico antes. Muito preciso como músico. Vamos fazer o seguinte. Deixa os caras decidirem aqui. Enquanto a gente conversa, quem vai ser eleito o primeiro Blue Man brasileiro da história desse grupo que tem quase... How many years? 25 years, Blue Man? 30? 3, 4 years ago. Não. Não, não. Blue Man. 3, 4 anos. 20. 20 anos atrás. Um grupo de 20 anos. Muito obrigado a presença de todos que hoje a brilhantam este programa. Ricardo, Vini, Jonas. Agradecendo já a confiança de vocês três. Mas a gente tem contratos só pra um Blue Man. Cara, e eu vou anunciar agora quem vai ser o Blue Man. Fechado? Espero que ajude a contribuir pra arte de vocês três e que transforme a vida de um dos três. Lembrando que os outros dois que não forem também são igualmente talentosos. Guys, Randall. Do you wanna say something before you announce? Quer falar alguma coisa antes de anunciar? Yes, of course. We wanna thank them all again. They've been wonderful this whole time. Whatever we've thrown their way. They've gone with it. They've played with it. They've danced with it. You can see it here today. Ele queria agradecer aos três que se dedicaram, que dançaram. Go ahead. What... There are many things that make this decision very difficult. One of them is that... You can't just push energy outward. There are many things that make this decision very difficult. You can't just throw things out. This would be like talking at someone the whole time. This is me talking, talking, talking. The Blue Man has to be an exquisite listener. Pulling in information, bringing moments smaller sometimes. So that's hard. But there are many factors. Like we said, there's musicianship, there's energy out there, there's catching, there's throwing. There's also the entire training process. Which, you know, is, like we said, eight weeks. It's learning about these guys, how they work, how they change. Okay, Randall, who wins? Oh... This is a bad part. You have to make a decision. You wrote it? We wrote it down. You wrote me a note. Me encontrou, me escreveu um bilhete. Ricardo, Vini e Jonas. O primeiro Blue Man brasileiro, depois de 20 anos que essa companhia tá rodando o mundo todo. E com certeza não tem nenhum Blue Man que entrou que tá há menos de 10 anos com eles. Ou seja, é uma mudança de vida. Quem vai assinar contrato? Ou melhor, quem assina o contrato hoje com o Blue Man, com o primeiro Blue Man brasileiro? Vinícius Masterguin é o novo, ou melhor, o primeiro Blue Man brasileiro. Em mais de 20 anos de história deste grupo que é respeitado no mundo inteiro. Cadê a família? Pode ir lá, família. Dá beijo no Vini. Vai com tudo, Vinícius. Você vai pra Nova York, você assina com o Blue Man. Queria dizer que os três fazem parte deste grupo da história do Blue Man, mas o Vinícius é o primeiro Blue Man brasileiro. Olha que beijão! Vini, sua irmã, né? Vocês são casados ou são namorados? É, a gente não é casado ainda. Vocês estão juntos há quanto tempo? Há três anos. Vini, agora você fala como o primeiro Blue Man brasileiro da história deste grupo com mais de 20 anos. Foi uma experiência incrível. Eu tenho que agradecer a todos os caras que simplesmente foram fantásticos com a gente. Todos os cinco caras, os quatro que foram comigo pra Nova York. Tipo, a gente tava muito unido. A gente tava junto o tempo todo. Agradeço todo mundo. Muito obrigado pela força, o apoio da família, dos amigos. Obrigado. Eita, nóis! Salve de palmas também ao Jonas, ao Ricardo, Randall, Chris, Phil. Muito obrigado. E eu espero que ele possa representar bem o nosso país todo o mundo como um Blue Man. E eu espero que ele consiga representar o nosso país Brasil afora, ou melhor, mundo afora no Blue Man. Salve de palmas para o Vinícius. Show de bola! Brasil! Senhoras e senhores, agora com vocês, o grupo de performance, um dos mais famosos do mundo no palco do Caldeirão. Blue Man Group. Som! É hora de celebrar! E aí 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 Faça a fazer parte deste grupo Muito obrigado a todos Thank you, Phil, thanks a lot Thank you, Chris No words, né? Now you have a friend in Brazil, both of you, the three of you Randall, thanks a lot, né? Thank you, guys Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Blue Man Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Jonas Incrível, adorei esse processo todo Eu queria também agradecer muito A Tim Mais do que uma grande parceria, esse foi um projeto muito bacana Inovador, gostoso de fazer E a Tim teve com o Caldeirão e com o Blue Man Desde o início, acreditando No que a gente acreditou A Tim que todo mundo conhece Criou planos diferentes de todas as operadoras Na Tim que você fala com a sua mãe Que está longe, navega na internet Manda SMS, tudo ilimitado Como você já sabe A Tim faz parte da sua vida, ajudando você A ampliar seus horizontes Para você se comunicar mais, falar mais E ir muito mais longe Muito obrigado, Tim, pela confiança, pela parceria E foi um orgulho ter colocado esse projeto de pé Em parceria com a Tim E com o The Blue Man Group Desde o dia 1 que a gente começou a pensar nisso Até ter o primeiro Blue Man brasileiro Salve e paus Valeu, Vini Show de bola!